um videozinho rápido então para ajudar quem tá com um problema aí de mau contato no painel do vectra b1 tá de 97 a 99 plug cinza aí ó que é esse plug de contato aqui tá o que acontece com o passar do tempo tudo vai ficando mais folgado aqui e aí a trepidação desse chicote aqui ó ou mesmo a trepidação do painel gera falha no painel de instrumentos vai gerando falha aí de de modômetro falha de conta giro às vezes o painel se apaga várias falhas tá inclusive eu acho que é responsável pela pelo dano em algum painel aí a gente pega um painel de vectra b1 com defeitos aí pode ser decorrente desse mau contato tá o que que tem de solução bem fácil aí tá tira o conector aqui ó ele tem as as orelhinhas ó tira ele aqui ó e é que eu faço eu corto uma régua aquelas réguas plásticas que ganha de brinde ou pega aí na livraria baratinho corto ela nesse formato aqui ó que ela encaixa aqui ó coloco uma dupla face bem fininha e recoloco o plug no lugar que acontece ele deixou o plug mais justo mais próximo do painel quando fixar o painel aqui ele vai fazer um pouco mais de pressão e aí por ter mais pressão vai evitar essa trepidação resolve cura e o mau contato de painel tá então uma dica fácil dá pra fazer em casa é barato e fica bom tá aqui a gente vai fazendo esse aqui vou só botar a dupla face eu tenho uma face bem fininha ela é só cola praticamente pra ficar fixo aqui né pra não ter o risco da pecinha sair e colocar o painel no lugar entra no painel revisado do cliente segredo da sucessagem depois montar todos os acabamentos aqui eu vou dar dica fazer vídeozinho de novo de dica aí de como remover os difusores de ar sem quebrar nada no painel tá então bora montar o painel eu mostro ele funciona nesse dia